A principal avenida da cidade amanheceu com os motoristas procurando. Cadê a Zona Azul? Isso era o que todo mundo perguntava. Pegou um cartão para poder nos botar no carro, para poder esperar a minha esposa que está no banco. Mas até agora não abre. E na central da empresa encontramos as portas fechadas. Agora são 9 horas e 5 minutos e até agora a empresa Zona Azul não abriu as portas. Nesse horário já era de costume dos motoristas já ver as meninas, os funcionários do estacionamento rotativo pelas ruas. Mas até agora a gente não viu nenhum colaborador. Resta saber se o estacionamento rotativo realmente vai funcionar nesse período, nessa sexta-feira ou não. O fato é que a prefeitura rompeu o contrato com a empresa Caioá Assessoria, que fiscaliza o estacionamento rotativo à Zona Azul. A decisão foi publicada em diário oficial do município nesta sexta-feira. Em coletiva de imprensa, o prefeito Celso Pozzobon disse que a empresa não cumpriu a notificação da prefeitura, feita em fevereiro, de não autuar mais os motoristas que não colocarem o cartão. Nós que tínhamos lá desde o início da administração, que a gente tem acompanhado os questionamentos da população, quanto ao estacionamento rotativo, quanto ao trabalho que a empresa vinha realizando no município de Moarama, a gente começou a procurar meios para a gente melhorar o serviço, se fosse com a empresa ou sem a empresa. A seriedade da empresa na questão da aplicação das multas que estavam acontecendo, das notificações que estavam fazendo, que era uma grande reclamação da população que não encontrava o cartão ou não encontrava as atendentes, que a gente conseguiu que ela não pudesse mais aplicar essas multas nas pessoas que, porventura, tivessem irregular com a questão do estacionamento. E a empresa continuou mantendo e na última hora agora a gente conseguiu fazer com que... A gente foi atrás para buscar, em cima da concessão, a paralisação dessa empresa do modo que ela vinha agindo quanto ao estacionamento rotativo. Então foi uma decisão que a gente veio buscando, não foi de imediato, porque tinha regras e tempo para a gente cumprir. É lógico que a empresa ainda pode entrar com recursos para reaver a questão do estacionamento, mas a partir de ontem, da publicação e a partir de hoje, a empresa está com o seu trabalho, com o seu sistema de estacionamento rotativo interrompido no município de Moara. Por isso, não é necessário colocar o cartão. A prefeitura pretende municipalizar a fiscalização do estacionamento. Até isso acontecer, o prefeito prevê um prazo de pelo menos 60 dias para abrir concurso público ou licitação. O sistema de estacionamento rotativo é mais moderno, ele não penaliza tanto o contribuinte e as pessoas que têm que utilizar o estacionamento rotativo, mas nós precisamos interromper para a gente publicar esse edital. Nós estamos com o edital praticamente preparado, em 10, 15 dias nós estamos publicando esse edital para a gente trazer uma nova empresa para gerir o estacionamento rotativo. Então vamos ficar um período aí. E se ocorrer alguma situação nesse processo licitatório de recurso de uma empresa, um embate jurídico entre empresas para essa concessão, a prefeitura vai assumir, por enquanto, interinamente, o processo de trabalho do estacionamento rotativo através do guarda municipal. E a prefeitura também já está preparando um projeto, um processo seletivo dos agentes de trânsito. Então nós estamos já correndo com isso, prevendo toda a situação que iria ocorrer. Então, provavelmente, nós teremos um espaço, um tempo aí, que vai ficar sem essa questão da organização do estacionamento rotativo. A notificação da prefeitura foi baseada depois da decisão da justiça em declarar que a empresa não tem poder de polícia para multar. O processo que teve causa ganha no fim do ano passado foi uma ação do Ministério Público. O Ministério Público ingressou com essa ação em 2011, pedindo a declaração de nulidade do contrato, por incondicionalidade das cláusulas. E aí o juiz aqui de Morama julgou em procedente a ação. Nós apelamos ao Tribunal de Justiça, que entendeu realmente, por unanimidade, que era incondicional mesmo essa concessão e acabou aí revertendo essa sentença, reformando a sentença, que depois teve recurso por parte da empresa concessionária e tal, que foi para o STJ, que ainda não transitou julgado, mas o município já tem a decisão, já tem uma ordem judicial, já tem um acordo já que determina que se cumpra essa decisão. Nas ruas fica a dúvida e as multas já geradas. Para vir pagar uma multa de último dia, a multa, tinha que pagar hoje sem falta a multa. E eu cheguei aqui de cara com a porta fechada. E tipo, hoje uma hora dessas já era para elas estarem na rua trabalhando, né? E agora eu quero ver como é que vai ficar daí. Em relação à multa, eu acho que também não concordo. Por quê? Essa empresa, ela não tem o poder de gerar ponto na carteira, né? Porque, vamos dizer assim, se você não paga durante os 10 dias, eu acho que é, não sei se é isso, gera um ponto de 3 pontos na carteira. Eu acho errado isso aí, né? Pode até gerar a multa, mas o ponto eu acho que também não é por aí, né? A partir da notificação que o município fez no mês de fevereiro, salvo engano, para a concessionária, o município determinou que ela se abstece de lançar os avisos de irregularidade, de emitir esses avisos. Então, a partir daquela data, todos os avisos de irregularidade emitidos pela empresa não serão convertidos em multa pelo município. E as pessoas que não efetuaram o pagamento desses avisos de irregularidade daquela data em diante não precisam se preocupar e também não têm obrigação legal de regularizar. Sobre os funcionários que trabalham na empresa, a prefeitura não se manifestou. Tentamos contato com a Caioá Assessoria, que tem sede em Juivilha, Santa Catarina, mas não tivemos retorno. A orientação é que os motoristas têm um bom senso no uso das vagas e respeitam o estacionamento preferencial, já que os guardas municipais continuam fiscalizando conforme as leis de trânsito.